Viena TV, oferecimento, Círculo, Acrilex, Feltros Santa Fé, Singer, Tecbond, African Artesanato, Mega Artesanal. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, sempre com muita, mas muita alegria que comece mais um programa onde a Alessandra Matos vai trazer todos os detalhes para você que ama trabalhar com bordados, ela sempre com toalhas e peças exclusivas e lindas também. E a Aline também vai trazer uma sugestão para o Natal, ela chegou aqui no programa falando ho, 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 e é nesse clima de Natal que a gente mostra para vocês a sugestão que ela trouxe aqui para você aí deixar a sua casa mais bonita, por que não, aproveitando aí, estamos aí há menos de duas semanas para o Natal, muita gente já preparando tudo para o Natal, está chegando a hora, né Aline? Verdade, hora de decorar a casa, né? Inclusive a gente foca bastante, assim, em várias partes da casa e às vezes acaba esquecendo do lavabo, né? Que é um ambiente também presente aí na casa e que pode ficar muito mais bonito com as técnicas, que é o seminole que eu vou estar ensinando, mais os outros artigos de decoração que você pode compor o cenário aí ou o seu lavabo. Faz um kitzinho e dá tempo ainda de preparar para dar de presente, né? Muita gente procurando por um presente exclusivo, nossos câmeras vão invadir. Enquanto isso, olha aqui, ó, rou, 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 tá vendo, gente? Já é clima de Natal, olha aí! Olha que interessante, como é que a gente começa? Pode até, Doutor, colocar uma essência na caixinha, como ela é personalizada, ela tem o mesmo detalhe de xadrez no barrado da toalha. E, então, pode colocar um sachê com essência e compõe, já fica um presente, né? Sim. Ó, vou dar início. Aqui, é... vou utilizar duas, três faixas, né? Uma xadrez e a outra contrastante, de 8 por 36. Vou unir direito com o direito da peça e vou passar uma costura reta, tá? De ponta a ponta. Se tiver diferença aqui de sobra de tecido, a gente pode refilar no final e fica tudo certo. Ó, aqui eu passei uma costura reta. Ficando dessa forma. É sempre importante passar a ferro aqui, abrindo as costuras na parte de trás aqui, ó. Tá? Pra ficar bem alinhadinho. Aqui eu tenho a peça um pouco mais adiantada. Unindo as três faixas, vai ficar dessa forma, ó. Tá? O avesso já passado a ferro e aqui a frente. O que que eu fiz aqui? Eu cortei tiras de 5 centímetros, né? Porque minha toalha, ela tem aproximadamente 36 centímetros. Isso vai variar de acordo com a toalha que você vai fazer. Uma faixa que tem... Isso, se é uma toalha de banho, é maior as medidas, né? Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar aqui, eu já marquei na verdade 5 centímetros, eu vou cortar e vou unindo as faixas com costura, tá? Assim, ó. Faixas de 5 centímetros pra trabalhar com seminórios. Porque daí, ela já estando passada, ela sai certinho o avesso já pra eu unir as costuras. Aqui eu tenho a próxima etapa. Quantas faixas você precisou? Então, como o meu barrado tem 36 centímetros, aí o que que eu fiz? Eu utilizei 5. 5 faixas, né? Vai ficar com esse efeito, ó. É sempre bom você colocar sobre a mesa na hora de fazer, pra você ver os detalhes. Porque se você costura invertido, não vai sair o resultado do barrado. E aí, eu vou recortar. No final, teve uma sobra de 4 centímetros que eu posso tá unindo com o tecido predominante do barrado, que é esse ou o xadrez. Predominante é o que eu vou fazer a faixa, né? Pra fazer o acabamento no barrado. Tá? Pra não ter diferença. Aí, o que que eu fiz? Ó, uni direito com direito, bem alinhado no centro da costura aqui com o alfinete, frente e verso, ó. E vou passar uma costura reta. Sempre com o tecido pra fora da máquina, tá? Porque daí é a posição correta. Ajeito aqui com o dedo mesmo, ó. Aqui essa parte também. Eu nem preciso dar retrocesso aqui nessa parte, porque eu também vou fazer uma outra costura atravessada aqui, ó. Ó como fica certinha a costura, ó. E aí, eu vou fazendo o mesmo processo, até unir as seis faixas, ficando dessa forma aqui, ó. Se fosse uma escadinha, né? Isso. Ó, aqui eu tenho os três. Opa, ó. Aqui eu já tenho os três quadradinhos, né? Quatro quadradinhos. O que que eu fiz aqui, ó? Eu emendei uma faixa a mais aqui extra, ó. Tá? É, um outro detalhe. Quando for refilar a peça, se atentar aos detalhes do quadrado, porque senão, às vezes, você acaba cortando ele inteiro. E aí, fica a peça com uma parte, né, faltando aqui. Por isso que as medidas são bem... Aqui, ó, refilei e já deixei dobrado e passado a ferro. Aqui é o outro lado, que você pode refilar ou você pode colocar ponta a ponta aqui, ó. Refila essa diferença, passa a costura. Né? Vocês viram lá o loja.cinge, que dá pra comprar as máquinas direto da Cinge. Você coloca o cupom ateliê na TV, tem desconto, né? Olha que legal esse canal direto que a Cinge tá. Pra vocês que estão à procura de máquinas de costura Cinge, FAF, loja.cinge.br. Olha só, os meninos mostrando o site. Tem máquina de bordar, tem FAF. Coloca lá o cupom ateliê na TV, tem 10% de desconto em todos os produtos. Ó, aqui, o que eu fiz? Eu já uni uma parte. É, prendi aqui pra costurar, né? Já com o barrado e aqui eu vou finalizar com a costura já, tá? Com a costura reta. Se quiser agregar os pontos decorativos da máquina, fica a critério também. Tá? Se não for deixar no lavabo, na parte de baixo, você pode... Que nem aqui, ó, eu utilizei, na verdade, linha verde e agora eu tô usando a vermelha. Não fica feio também. Você pode compor e pode até costurar com agulha de ponta dupla pra fazer um efeito. Porque aqui tem os dois tons, né? Ó. Aqui eu vou passar a ferro essa parte pra assentar melhor aqui a costura, ó. Porque daí fica certinho o barrado, ele fica preenchido diretamente no tecido. Tem algumas dicas também que pode ser usada? É... Quando a gente lava uma peça, normalmente fica com algum detalhe aqui no fundo, né? Que sobrepõe pra frente. Você pode usar uma entretela colante também, ela tem a gramatura 40. O que que ela faz? Ela dá uma estabilidade melhor e ela tem aderência dos dois lados. Então, como ela é composta de tecido, fica fixa a peça, né? Não fica com barriga aqui nessa parte, ó. Se quiser também fazer algum outro mimo com botão decorativo de tema natalino, pra colocar no lavabo pendurado, também pode. Fica a critério de cada um, tá? Do contrário, fica essa peça aqui, olha que criativa. Muito legal. Você trouxe no vermelho também, ficou lindo. Trouxe no vermelho. Com a mesma técnica, né? Isso, com a mesma técnica. Eu só fiz a inversão do barrado ali, Doutor. Que eu utilizei o barrado de... Aquele detalhe do barrado com xadrez, né? A parte de baixo... Outra diferença aqui tem bastante de uma toalha pra outra. Por isso que é bom você não padronizar muitos detalhes de barrado, porque dá uma diferença. A vermelha tem a mesma medida da branca, porém, ela é mais larga. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que utilizar um barrado, né? A largura minha vai ser a mesma, mas o detalhe tanto de cima quanto de baixo, ele é mais largo. Então deixa um barrado maior, pra não ficar aberto. Muito legal. E aqui você acabou fazendo na caixa, você só colou, né? O que eu fiz? Não, comprei a caixa cru. A caixinha pintou ela. Comprei inclusive na África. A caixinha, e o que eu fiz? Eu customizei, eu utilizei a mesma estampa de xadrez, colei no fundo com cola branca, e eu pintei com tinta de madeira, né? E se quiser fazer alguns outros detalhes de composição de cores, você também consegue. Esse Papai Noel também eu comprei, que é um Papai Noel super baratinho, que ele já vem montado, porque às vezes na sua cidade você não encontra algum tipo de material, né? Pra compor e fazer um Papai Noel. Aí você pode utilizar ele, se você me dá licença, Doutor, você pode pegar a caixinha pra mim e o Papai Noel, por favor? Eu falo de feltro, né? Isso. Ó, de feltro também. Ó, você pode utilizar ele dessa forma, ó, ele encaixa aqui na parte da frente do lavabo, e aqui eu ponho a toalha, ó. Ah, acaba sendo uma caixa presente. Isso, dessa forma. E ali como eu utilizei? Na verdade eu fiz essa caixa pensando na toalha vermelha. E a vermelha pra contrastar com a branca. Aí fica um kit, ó. Aí você coloca a essência, pode colocar o que for. Muito interessante. E forma um kit, né? Personalizado. Kit lindo, exclusivo, seja ele no vermelho, no branco, no verde. Em qualquer coisa. Seminol é uma técnica muito legal no mundo do patchwork. E você poderá aproveitar também a campanha da Singer no loja.singer.com.br. Agora tá chegando o final do ano. Todo mundo, claro, sonha em ter uma máquina de costura Singer ou FAF, né? A linha da FAF também tá disponível no site. São vários os modelos de linha FAF. Então você que tá acompanhando o nosso programa, né? Acesse o site pra conhecer um pouco mais das máquinas. Aí tem máquina de bordado também, que muita gente pergunta. E no site, né, Aline? Tem passo a passo também, sugestões. Tem várias dicas. De como aproveitar, né, as máquinas. Até relembrando, Doutor, tem vários produtos que foram lançados agora, inclusive de máquinas de costura, que elas podem estar encontrando no site, tá? Tem modelos novos que estão substituindo modelos anteriores, versão que já não tá fabricando mais, mas pode ser que elas encontrem ainda em alguma loja, conforme o estoque. Mas tem dois modelos novos de máquina que foram lançados. Uma delas é a Confidence, que é uma excelente máquina com as mesmas características da patchwork, porém com algumas funções a mais, né? Sempre agregando a mais. Sempre novidade, né? Isso. Pra que as pessoas consigam desenvolver. E a FAF, então? A gente fala, hein? FAF também, né? Uma máquina top. E também tá disponível, porque é uma dificuldade, às vezes as pessoas falam, ah, é no site da Singer, loja virtual. Eu consigo encontrar a FAF? Porque na parte da frente do site, você vê só os produtos Singer. Porém, vocês entrando no ícone lá que tem de máquinas de costura, tem uma aba que especifica máquinas FAF. Isso, pra poder tá localizando pra compra. Tô falando bastante da FAF, que agora que estivemos em Houston também, né? Mostra o estande da FAF, né? O mundo inteiro conhece a FAF e agora a Singer distribuindo a linha da FAF no Brasil. São várias máquinas muito boas, show de bola. Máquinas exclusivas pra todos vocês. Loja.singer.com.br, máquinas diferenciadas aí que a Singer traz pra todos vocês. Não esquecendo também do site euamartesanato.com.br. Aproveitando aí, antes de eu ir lá com a Alessandra, né? Trazendo pra vocês sugestões. Euamartesanato.com.br é a loja virtual pra você encontrar todos os seus materiais de artesanato. Aproveite que o mês de dezembro, o mês de dezembro, é o mês liquida tudo no site da euamartesanato.com.br. Aproveite aí, ó, pra você que procura pelos seus produtos, sejam eles máquina de costura, você que procura por calcadores, sapatilhas, alicates, entre outros produtos, acesse o site. Tem a linha completa de sabonete, tem a linha completa de velas, entre outros produtos aí. www.euamartesanato.com.br. Não esquecendo que neste mês de dezembro é o liquida tudo. Você que mora em São Paulo, poderá vir pessoalmente na rua Turiaçu 1267, em Perdizes. O legal é que na Turiaçu você também encontra todos os materiais aí pra você poder fazer o seu artesanato. Rua Turiaçu 1267, em Perdizes. Vem aqui na loja e conheça também os nossos estudos. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, Dota? Falando em loja, tem muita gente querendo que você volte a dar aula aqui, viu? Sim, foi um sucesso lá em Lindói, as alunas todas querendo aula. Vamos já passar uma data pra elas já se inscreverem. Elas ficaram apaixonadas pelos bordados, coloridos, alegres que a Alessandra trouxe no festival e que agora vai aproveitar e trazer um pouco disso pras meninas que estão acompanhando. Eu falo meninas, mas tem meninos também, viu, Alessandra? Sim, com certeza. Todas as idades, todo o público é sempre bem-vindo. Então, Doutor, hoje eu trouxe, na dica do dia, um bordado na linha da Círculo Baby, que é esta fraldinha, com uma florzinha em relevo. Sempre utilizando a Maxi Molinê, que é a nossa meada de algodão egípcio, de super qualidade, não mancha. É aquele produto já bem conhecido e bem estabelecido no coração das bordadeiras. Com várias cores. E hoje também eu trouxe esse lançamento dos bastidores Círculo, que são bastidores em três tamanhos diferentes, todos com tarraxa, que serve para bordar tanto os tecidos mais fininhos como os mais encorpados. E tem os modelinhos em plástico ABS, coloridos, o rosa e o azul. E também os bastidores de bambu natural, com tarraxa. Sempre com a grife Círculo, que é sinônimo de qualidade. Com certeza. Então eu vou mostrar aqui. Estou bordando as fraldinhas, né? A fraldinha da Círculo Arte, que é essa fraldinha 100% algodão, com o barradinho todo em ponto pico elta, que já facilita para a artesã dar o acabamento no seu trabalho. Já transferi aqui o risquinho, bem simples, né? Que é uma florzinha, que já é um tradicional de bordado. E vou mostrar como se faz essa florzinha em alto relevo. Ela é diferente da florzinha que eu já ensinei aqui, uma margaridinha de 12 pétalas. Essa tem 8 pétalas e é uma florzinha em alto relevo. Eu vou começar aqui colocando a minha Maxi Molinê dupla na agulha, tá? Esse que é o diferencial. Ela tá dobrada na agulha, os 6 fios dobrados, então são 12, já com o nozinho na ponta. Coloco na minha agulha, venho de baixo pra cima num risquinho. Legal é que o risco acaba sendo a sua referência, né? Sim, sim. Com a canetinha mágica, né? Que depois apaga com o calor do ferro. Seguro sempre, pra não escapar o meu ponto. Vou lá no finzinho do meu tracinho. Pego esta laçada, com bastante cuidado, que nós estamos trabalhando com 12 fios. Dou aquela puxadinha e prendo por fora dela. E aqui que é a nossa dica, bem bacaninha, né? Pra dar esse relevo, encorpar essa pétala, eu volto e faço um ponto reto. Aqui por cima. Olha só que bonitinha que ela fica. Vou fazer uma outra aqui, rapidinho. De novo, de trás pra frente. Coloco aqui no mesmo furinho. Sempre segurando e sempre com bastante delicadeza, pra não dar nó na linha. Vou lá no finzinho do tracinho. Dou aquela puxadinha. Prendo por fora. E venho aqui novamente no comecinho e faço mais um tracinho reto com a linha dupla. Pra ela ficar bem encorpadinha. Olha só. Fica assim uma pétala diferente da outra, né? O que dá movimento pra florzinha. Faço também aqui o caule em pontinho reto. E uma pétala em pontinho simples. Três pétalas simples. Um pontinho reto, que é o caulezinho. Aí. Mostrando bem, ó. Em cima do risco, né? Isso, em cima do risquinho. O pontinho pétala. Com a Maxi Molinê, né? Com a Maxi Molinê, que é essa linha que conquistou o coração de todas as bordadeiras. Tem também o kit Maxi Molinê, com as 72 cores. Finalizando aqui, uma pétalazinha. E no meio, a gente faz aquele nozinho francês. Eu fiz vários aqui pra demonstrar. Um nozinho francês bem simplesinho, com duas voltinhas. Uma, duas. Coloco a agulha lá embaixo. Estico bem a minha linha lateral. E o nozinho francês. Faz mais uma só pra gente ver, aproveitar que o câmera tá mal do lado, ó. Fazer mais uma aqui. Apoio o meu material. Dou duas voltinhas. Uma, duas. Estico bem essa linha, que é o segredinho do nó francês. Bem esticadinho. E empurro aqui a agulha. E dou a puxadinha. Então, o artesão vai colocar vários nozinhos assim, pra encher bem o miolinho. E completar as pétalas desse modo, que fica bem interessante, bem moderninho e bem rápido de executar. Fica muito legal. Tem mais algum ponto que você quer aproveitar, que o câmera tá bem de pertinho? Porque a gente quer mostrar tantos pontos, tantas novidades. Até porque não é todo dia que a Alessandra vem aqui com os produtos, com os lançamentos aí, que a Círculo traz pra todos vocês. Vou fazer mais um nozinho aqui, Doutor. Só pra fixar bem, né? O nozinho francês é aquele nozinho que quanto mais voltinhas, mais encorpado ele fica. Então, o artesã pode fazer tanto com uma voltinha, duas voltinhas, três voltinhas também, fica bem volumoso. E ele preenche assim, bem bonitinho, de um modo bem gracioso. E aqui, né, ela trouxe a sugestão no bastidor, né, e aqui muitos bastidores coloridos, alegres. Até porque a Maxi Molinê da Círculo te dá essa opção, essa sugestão de cores pra você aplicar no seu trabalho de bordado. São alguns pontos aí, que você repetindo esses pontos, você acaba criando peças maravilhosas. Então, vocês viram ali o beija-flor na toalha, esses arabescos também, que a própria Alessandra costuma trazer nas suas peças. Tem desde babadorzinho de criança, até pano de copa, que tem toalhas, enfim. Muito legal, né, poder trabalhar com essa variedade de produtos, seja ele pra decoração, pra em casa, lavabo, cozinha, casa em geral, né? Isso mesmo, Doutor. É uma delícia o bordado, né? Todos os meus trabalhos que estão no site do Ateliê Neto TV, servem tanto pra iniciantes, como pessoas que já conhecem um pouquinho do bordado, e sempre aprendendo um jeitinho novo de executar os pontos. Ó, lá no nosso site tem muitas aulas da própria professora Alessandra, né, que estará conosco. Vou falar a data aqui, que eu nem tô lembrando a data, mas eu sei que é no mês de abril. Abril. Confirmado do dia 2 até o dia 5 de abril. No ano que vem, o festival de tramas, né, nós mudamos o nome, porque tramas, linhas, pessoal de crochê, tricô, bordado, ETA. Festival de tramas, ou festival de linhas, a sexta edição. De 2 a 5 de abril, uma surpresa que ele vai subir a serra, ele vai também pro Hotel Ouro Tour em Campos do Jordão. Até porque é um hotel que nos recebe tão bem, e é um hotel maravilhoso no meio da serra de Campos do Jordão. Então, você que gosta de bordado, tá vendo as peças da Alessandra? Uma dessas peças aí, que estamos combinando com ela, você sim irá aprender no Festival de Campos do Jordão. Além da própria professora Alessandra, vários professores participando. Então, é o Festival de Tricô, Crochê, Bordado, ETA. O interessante é que você faz aula com todos os professores do festival, sai com peças prontas e muito aprendizado. Então, se você gosta de bordado, gosta de tricô, gosta de crochê, vem aí a sexta edição do nosso Festival de Linhas, de o dia 2 até o dia 5 de abril. Mas, Doutor, até o dia 2 eu vou ligando. Não, as vagas são, na verdade, limitadíssimas. Então, aproveite agora o mês de dezembro, já ligue, entre em contato. Tem preço especial até o final desse ano, porque quando vem o ano que vem, a tabela já muda. Então, se você gosta de Linhas, é bom você entrar em contato o mais rápido possível. O nosso primeiro festival do ano que vem será o Festival de Pet Bolsas, que também será no mesmo hotel, que é o Hotel Urotur. O hotel que fica no meio da Serra de Campos, Jordão. Depois desse Festival de Pet Bolsas, que será no meio de fevereiro, temos o Festival de Bonecas, também com bonecas maravilhosas. Você que gosta de bonecas, tem também a oportunidade de aprender bonecas exclusivas no nosso Festival de Bonecas. O Festival de Bonecas é a décima edição, uma edição comemorativa. e ficaremos um dia a mais até no Hotel Urotur, de quarta-feira até domingo. Você que mora em outra cidade, outro estado, você também pode participar das nossas viagens. Vai pegar um voo até o aeroporto de Congonhas ou o aeroporto de Guarulhos, ou até mesmo pegar um ônibus, vocês que moram no interior, até a rodoviária do Tietê. E de lá, os nossos ônibus levarão vocês com toda a segurança até o Hotel Urotur e os outros hotéis também. E você que quer receber este calendário de presente, olha só que legal esse calendário. É o calendário do ateliê de todas as viagens de 2018. Aí você pendura aí no seu ateliê, pode pendurar na cozinha, né? Você fica com ele pendurado e a cada mês você vai acompanhando o calendário inteiro e também vai acompanhando as nossas viagens. Se você ainda não recebeu o nosso calendário, é só você ligar e pedir pelo nosso calendário gratuitamente pelo 011-3888-1308. Converse com as nossas meninas, elas vão pegar o seu endereço e vão mandar de presente este calendário para todos vocês, tá? 011-3888-1308 ou esse telefone de WhatsApp, onde você manda uma mensagem e as nossas meninas acabam tirando todas as dúvidas para você poder se enviajar conosco e se divertir bastante nesse próximo ano. Coloca como meta, eu quero viajar com o doutor, eu quero viajar com o ateliê, que eu tenho certeza que você vai conseguir realizar esse sonho e vai poder aproveitar de dias de alegria, conhecer novas pessoas e esquecer um pouco os problemas do dia a dia, hein? Pense nisso, porque isso é muito importante. Agradecer mais uma vez, Alessandra, que você venha mais vezes e vai pensando na peça do festival, hein, Alessandra? Sim, vai ser uma coisa muito linda, né? Vou reencontrar as minhas aluninhas queridas que estavam lá em Lindói e Pindamonhangaba também e estou super feliz de ir para esse festival levando uma novidade. Olha só, e também vou agradecer a Aline e a todos vocês pelo carinho e pela audiência. Beijos e até o próximo programa. Tchau, pessoal, valeu! Tchau, pessoal, valeu! Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento Ateliê na TV. Nós estamos aqui apresentando a vocês a nossa bolsa do próximo Pet Bolsa, que será em fevereiro. Campos do Jordão Hotel Orotu, técnica das tiras, montagem em diagonal. Minha aula está no intermediário avançado. Já estamos executando peças mais elaboradas. Eu vou tomar o cuidado aqui e vou levantar para vocês verem que a nossa maleta tem pezinho e temos ferragens e muitos acessórios. Sejam bem-vindos à nossa aula. Venha, Campos do Jordão! Olá, eu sou a Cláudia Marinho. Quero desejar a todos um excelente Natal.